Bem-vindo, Virgem! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 7 de setembro de 2023 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! A Lua continua sua jornada através de gêmeos hoje, querido Virgem, colocando você em um clima prático enquanto você se esforça para ter sucesso. Não hesite em negociar ou defender-se quando os nodos do destino forem ativados esta tarde, especialmente quando estiver em causa prosperidade ou investimentos financeiros. Cuidado com a confusão nos assuntos do coração quando Netuno ficar agitado mais tarde hoje, e lembre-se de se apoiar por meio da tensão plena e do autocuidado se você perder o equilíbrio. Felizmente, o Sol e Júpiter se alinham para trazer apoio extra ao seu caminho, especialmente quando você se apoia na sua espiritualidade. Você sentirá uma mudança esta noite, quando a Lua entrar em câncer, colocando você em um clima comunitário. É provável que você se depare com uma experiência improvável hoje. Não é necessariamente desagradável, mas é provável que o perturbe. Isso pode trazer uma mudança radical em sua perspectiva. Não tenha medo de expressar seus sentimentos, mas desta vez é mais adequado para colocar as demandas emocionais dos outros à frente das suas. Com a Lua em sua visionária décima casa esta manhã, você pode acordar lembrando de um sonho importante ou ter uma epifania tomando um café. Mas não espalhe esse brainstorming pelo mundo inteiro. Esta tarde, a Lua passará para o seu canto profissional durante os próximos dois dias, por isso considere cuidadosamente o impacto que a sua comunicação pode ter no trabalho. Mantenha o profissional e apropriado, errando por ser um pouco reservado. Além disso, você não precisa que ninguém critique seu grande plano antes de você ter a chance de colocá-lo em ação. Deixe o vento levá-lo para onde quer que seja hoje, virgem, porque é provável que você acabe aprendendo algo ou conhecendo alguém que lança uma luz inesperada sobre um canto do mundo que você nem conhece e, no processo, as rodas do seu cérebro poderia começar a girar na velocidade da luz e você poderia criar algo verdadeiramente espetacular. A Lua intuitiva está se movendo através de gêmeos e de sua ilimitada décima casa de culturas estrangeiras e empreendedorismo enquanto ela estiver lá, ela se alinhará exatamente no mesmo grau que o inovador Urano, o planeta das surpresas. Realmente não há como dizer exatamente com o que você entrará em contato em um dia como este, mas seria uma pena para você ficar na cama e perder isso, então faça um favor a si mesmo e saia para o mundo e explorar. Sem dúvida você vai adorar todas as novas ideias e oportunidades que surgirem em seu caminho, especialmente aquelas que valem seu peso em ouro. As áreas problemáticas relacionadas ao exagero ou ao pensamento excessivo podem estar em foco hoje cedo, querido virginiano, mas você reconhece que as pessoas estão se esforçando para cooperar. Estreitar seu foco pode melhorar seu humor, pois muitas opções podem parecer opressoras no momento. Felizmente, o Sol e Júpiter estão entrando em harmonia, fortalecendo a sua fé. Você se sente mais confortável e à vontade com os outros, e pode haver algumas oportunidades interessantes relacionadas ao surgimento de atividades de expansão da mente. Reviver um plano, projeto ou ideia antigo pode estar em foco agora. Você se sente mais confiante para publicar ou promover. Há um forte desejo de se distinguir dos outros e de seguir o caminho certo. Você é generoso e as pessoas parecem elogiá-lo ou apreciá-lo mais do que o normal. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Como você deseja proceder, virgem? O estado de sua carreira e como seus compromissos influenciam sua trajetória podem ficar mais claros à medida que a lua em gêmeos forma quadratura com Netuno retrógrado em peixes. No entanto, pode ser estressante navegar pela praça, pois pode ser necessário tirar os óculos cor-de-rosa para ver seus arranjos e parcerias como sua verdadeira natureza. Dê um passo para trás e observe tudo se desenrolar durante esta praça. Isso pode ajudá-lo a descobrir como deseja prosseguir em sua carreira, tendo em mente seus compromissos. Esta energia lunar está trazendo uma energia poderosa para o seu dia, que o incentiva a ver as coisas de novas perspectivas. Pode haver algumas contas e dívidas que chamem sua atenção no futuro próximo, mas por enquanto é importante manter as coisas equilibradas e fundamentadas para que você não acabe caindo em um estado de preocupação. Passar um tempo entre a natureza é muito importante agora e pode ser curativo para você em vários níveis, então reserve um tempo para fazer isso, se possível. Números da sorte Seus números da sorte para 7 de setembro são 46, 11, 35, 22, 13, 28. Amor diário Os céus estão se alinhando magnificamente por mais um mês, virgem. A doce Vênus, nossa deusa planeta do prazer e da beleza, estará chiando como fogos de artifício pelos céus de leão neste momento em movimento direto. Você se sentirá entusiasmado com todos os temas regidos por leão, romance, fertilidade, criatividade, namoro e fertilidade. Na verdade, você pode se sentir criança novamente. Se você já é pai, poderá passar mais tempo com seus filhos nos próximos meses, à medida que os ouve e se aproxima. O sentimento de confiança pode crescer entre vocês de maneiras notáveis. A Lua está em gêmeos e na sua décima casa, porém hoje está em quadratura com Vênus na sua décima segunda casa. Essa configuração enfatiza como ser transparente com seu parceiro sobre as coisas que você geralmente não compartilha com outras pessoas ajuda a alcançar mais conexão e realização no relacionamento. Estamos tão condicionados a manter certas coisas para nós mesmos porque, caso contrário, seríamos supostamente julgados ou condenados ao ostracismo por outros. No entanto, ter tais crenças em suas parcerias torna muito mais difícil ter uma conexão espiritual com seu parceiro. Além disso, quais são os seus padrões negativos inconscientes nos relacionamentos que acabam sabotando-os? Ter crenças e filosofias de vida semelhantes às de seus amantes geralmente ajuda você a lidar com essas coisas com muito mais facilidade. No trabalho O dia é perfeito para empreender um novo empreendimento comercial. Você pode estar pensando nessa ideia há algum tempo e não há melhor momento como o presente para implementá-la. Novas oportunidades baterão à sua porta e quase todas serão genuínas. Se você tomar a decisão final, verá que a maioria dos outros problemas com os quais se preocupava desapareceram. Seu trabalho dá sentido à sua vida? Você se sente espiritualmente conectado ao seu trabalho? Todas essas são perguntas a serem feitas hoje, já que a luz está em gêmeos e na sua décima casa. Uma das coisas mais importantes que precisamos em nosso trabalho, para que ele nos proporcione uma realização mais profunda, é sentir que nosso trabalho nos conecta a algo maior do que nós. Sua vida espiritual não se aplica apenas à sua prática de yoga ou meditação, ela deve se espalhar por todas as áreas da sua vida, especialmente naquilo que você passa a maior parte dos seus dias fazendo, o que inclui o seu trabalho. A lua está em quadratura com Vênus em sua décima segunda casa, ajudando você a reconhecer que tomar consciência de quaisquer emoções negativas em relação ao seu trabalho o ajuda a obter mais realização. Isso ajuda você a criar hábitos e padrões mais saudáveis, permitindo que você tenha mais sucesso no que faz. Saúde Você está cheio de energia hoje, o que se refletirá em suas ações? Você também desfruta de boa saúde em geral. Você pode planejar alguma rotina de saúde hoje, caso a esteja ignorando há algum tempo. Você pode ter que se expor ao sol durante o trabalho, então leve um guarda-chuva com você, pois você pode ter tendência a desenvolver dor de cabeça no final do dia. Sob esta energia planetária, concentre-se em encontrar o equilíbrio entre seu trabalho e sua vida pessoal. Reserve um tempo para priorizar práticas de autocuidado, como registrar um diário ou dormir o suficiente. Cristais como quartzo transparente ou fluorita podem aumentar a clareza mental e o foco, enquanto alimentos ricos em proteínas, como nozes ou carnes magras, podem apoiar os níveis de energia e a saúde geral. Família e amigos O dia é perfeito para paixão e fogo. As demandas românticas vêm crescendo em você, mas você subestimou a simpatia e o poder dos sentimentos de seu parceiro. Você só precisa articular suas demandas do relacionamento e elas serão mais do que igualmente correspondidas. Portanto, aproveite esse momento para iniciar um período mais apaixonado no seu relacionamento. Mesmo que você acorde sem nada para fazer e sem planos para o dia, virgem, saiba que provavelmente acabará se envolvendo em algum tipo de atividade ou projeto que nunca teria visto surgir em seu caminho. A lua está se movendo através de gêmeos e de sua décima casa empreendedora de culturas estrangeiras e horizontes ilimitados, então você pode sentir vontade de aumentar seu campo de visão de uma forma ou de outra, seja aprendendo ou fazendo uma viagem real. Ao longo do dia, a luna se alinhará exatamente no mesmo grau que o rebelde Urano, o planeta da surpresa, então não seria nada em comum se o desejo de sair para o mundo totalmente surgisse do nada. Ligue para alguém especial e veja se ele gostaria de acompanhá-lo em um passeio intercultural ou experiência de aprendizado, algo educativo e platônico pode se transformar em algo romântico e privado quando você menos espera. Compatibilidade No trabalho Ares Apaixonados geminianos Com sorte e gênios Sua cor da sorte hoje Luz amarela Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!